Você está ouvindo o Escataplá aqui na 107,3 E essa foi mais uma banda independente que mandou o material pra gente Aqui no escatapláfma.com Tá vendo? Você também rima, muito bem A gente pode fazer versinhos no próximo programa ele inteiro Ou não Verdade E o nome da música dessa banda que mandou o material pra gente? Descaja baça as piadas infames Se vier trocadilhos, vai gente Osmar uma vez disse, quando o Cascata estava aqui Osmar até saiu do estúdio, velho A gente falou tanta besteira que ele desistiu Osmar, ele falou Ele fez a pergunta pra gente Ele saiu mesmo do estúdio Ele falou, todo mundo que faz escata faz piada fraca Bem, eu e o Cascata na hora Sim Eu to no ramo Sim Exatamente Tem um pé de líder aqui Não, não, não Não, tá bom Significa A banda ai que a gente acabou de tocar É o Zé 8 Mais um representante da excelente safra de bandas de escata do Rio de Janeiro É a música chamada Latin Lover Mon Amour Em francês, espanhol É uma coisa muito chique É chique, mano E se vocês verem ouvir um pouco mais dessa mistura É, eu pensei que você ia falar também que tem o... das bandas do Rio de Janeiro Da cena do Rio de Janeiro também Os caras estão juntos ai Escambo Escambo, Mandei Machado e tudo mais O Labramba que acabou 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 Os caras estão malados lá O Borrobalo tá lá ainda Os caras em comum Mas se você quiser precisar fazer um merchan aqui do Zé 8 Um pouco de ska, Hardcore e Surf Music Vai no Zé 8 no MySpace.com.br Zé 8 Zé 8 Zé 8 É escrito É escrito Por isso que é É bom se inscrever Porque senão você não vai conseguir entrar Tipo Fica olhando lá pro navegador Fica olhando pro navegador Fica olhando pro navegador e fica assim ó, com a cabeça assim Vai, vai Jedi tentando digitar com a mente Enfim, antes disso teve os paulistas do Nocaus lá da ABC Banda que inclusive vai tocar na semana da independência Evento que a gente vai falar daqui menos de 30 segundos Corre! Não O que que foi? 30 segundos, vai corre corre Ah não, acho que tá... aí o tempo parou de rodar ali ó Enfim, esse som do Nocaus É todo o tempo do mundo Esse som do Nocaus é rotina E abrimos o bloco com o som do Scarra Patos Que são os convidados de hoje Ela, eu e um terapeuta Os Scarra Patos que aliás também vão tocar na semana da independência Pra quem não sabe é um projeto do site zonapunk.com.br Se resume a sete dias de shows de punk, sky, hardcore Lá no Hangar 110, no Clube Autos Vocês tocam na sexta-feira, é isso? Eu tocam na sexta-feira, é isso? Isso, e na... Vamos, e a pessoa? Com quem que vocês vão tocar lá? Vocês já sabem Nós vamos tocar com os zumbis do espaço Questions Que graças a Deus A noite só pedrada, né? Só porrada Só porrada na nele Zumbi também tá um... É, zumbi... Caramba Minha ex-banda já veio com os zumbis Olha que honra Foi o máximo que a gente chegou Então nós já temos uma coisa em comum Olha só Fala que os zumbis vão abrir pra vocês, pega nada Pessoal descobre lá Na verdade eu falo o pessoal do Torque Os caras vão, enfim E um dia é isso Um dia é isso Um dia antes, na quinta-feira Vai ter a noite no Skatapla, na Autos Com... Nocaus e... Pinguins Tropicais Pinguins Tropicais E descontecagem De Guilherme Zander, Dennis Romani e do Skatapla Uns babacas que ficam falando besteira no rádio Isso aí, pra entrar na Autos é só 13 merrecas Mas se você for no show do Angara Antes é só levar o ticket Senta de graça Na quinta-feira Vai ter Jair Naves Borderliners Super Combo E Mal de Caim Só Rock and Roll aí também Mas se quiser curtir o música depois Cola lá E já que a gente tá falando de shows Então como é que tá a agenda aí Escarrapatos Co Além do show que a gente acabou de anunciar Tem esse do Angara agora que Praticamente já é semana que vem né Essa semana Essa semana Hoje é sábado né Então é semana que vem né Semana que vem Essa é agora Próxima sexta É Então ainda no sabadão tem outro evento lá em Guarulhos Com o Dead Fish em garage e tal Vai ter dia 11 né Vai ter Skyskate Vai ter outras coisas assim que eu tô acertando Vai ter São José do Man Vai ter ABC Vai ter uma parte de coisas no pente aí e tal Mas só acompanhar o lance lá da agenda Fotolog Se não tá sabendo tudo que tá rolando Beleza Pra acompanhar a agenda www.scarrapatos Escarrapatos Tracinho Co É tracinho não é Underline não .com.br Vem uma voz lá do além Ifem E acessa lá Beleza E só uma pausa aí na entrevista Pra gente falar da nossa promoção com a Radiola Records Se você quiser ganhar um kit com CD dos Thomson's Outro do Firebug E um DVD dos Sons de Uma Noite de Verão A Retomada do SCA no Brasil Basta proceder da seguinte maneira Escreva uma carta falando O que você gosta O que você não gosta O que você queria ouvir O que você mais queria ouvir O que você já ouviu Aqui no SCARTA PLA Sim, eu disse uma carta Ok? Uma carta A gente não... Não é que a gente não gosta de tecnologia Tanto que a gente faz promoções por Twitter e e-mail Mas essa é pra você ir lá no correio Comprar a porra do seu Se você quiser só uma plástica Uma carta Carta Existe 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 papel Descubra qual... Pergunta pro seu vô qual é a agência dos correios mais próximos Descubra A mão, pode ser a mão Descubra Descubra A mão Sem ser datilografia digitada A mão, caneta pique, azul ou preta Anote aí o item agora Você vai ter que escrever pra SCATA PLA Rua Pedro Soares de Almeida 74 CEP 050 29 030 São Paulo Falei devagarinho pra anotar tudo Resultado sai daqui 3 programas Enquanto isso continua rolando a promoção do SCARPATOS COU Quer ganhar uma camiseta feminina ou um CD? É só pedir no SCATA PLA FM arroba gmail.com Ou no twitter.com barra SCATA PLA Se você é menino mas é magrinho baixinho você pode pedir a camiseta feminina É rosinha mas vai ficar bonito É Nada a conta O cara tem uma pegada meio emus com a cor Tá ligado? Cala a palavra Cala a palavra A gente também tá ali no emus Só que em vez de emus com a cor é emondiz E agora pra abrir o bloco de bola 50 mil 50 mil 50 mil Essa foi bacana Essa foi legal Ele tem franja mas é encebada Vai tomar o lugar do chicanismo Agora vai abrir o bloco de bola Os tiozinhos da jamaica que bombaram no youtube essa semana São os The Jolly Boys Banda que surgiu em 1955 É um pouquinho mais velho que Scarra Patos Que é de 2003 e tal E pasme Os caras tão na estrada até hoje tocando Inclusive com o vocalista original Albert Minotti Fantástico São mais de 55 anos fazendo música Mais precisamente o mento Que é o ritmo caribenho Influência do ska, do reggae Total E a versão que você vai ouvir agora E a versão que você vai ouvir agora é de uma música da M1 House Que já apareceu aqui no SCATA PLA tocando covers do ska Ali você tá na mola vai fazer PSK né Todo mundo vai fazer PSK agora Eu vou fazer uma PSK É lá É boa mulher Por que vocês não fazem um EP e ska Não é SK EP SK EP perdão D Tem que ter um D D SK EP Skapatos D SK EP Tá bom agora já voltou pras piadas Já conseguiram bater ela já Enfim né Vamos lá Ela já apareceu aqui tocando o D SK EP Agora a vez dela de ser coverizada Então cheio de enrolação Menos papo Mais música Mais SK Ou no caso mais mento Esses são os Jolly Boys Dizendo que não vão pra reabilitação Não, não, não E mento pra quem não sabe é o... Mentor Pode falar? Pode, pode Vai vai Calypso jamaicano mano Exato Calypso jamaicano Calypso jamaicano O tiozinho não tem o dente Mas canta pra caramba Ouve ae Fal de pirata Enfim Comra Mas menta pra quem não sabe Enfim Mas aumenta aí É, tô Tô Especial Menta pra quem não sabe Mas vão pesquisar Ó C reset É Menta pra quem não sabe É Menta pra quem não sabe Menta pra quem não sabe Eu pensei, eu quase soltei, eu pensei que iria falar Mentos da bala. E o mentolado. Depois ele mandou o mentolado, mas você sabia que ia falar de baseado? Eu não sabia, ela falou com o patrocinador. Mentos, aí ele vem, The Fresh Mint. Não, 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 conhecimento musical, mano, vasto. Tem, tem um lado dos Estados Unidos. Tem, tem o lado.